Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Sete milhões de trabalhadores não conseguiram sacar o saldo das contas inativas do FGTS. Mais de um terço dos homens brasileiros não tem o costume de ir ao médico. 23 medicamentos do Brasil são considerados os mais caros do mundo. E veja também. A pornografia no casamento, na família, algo extremamente perigoso e que está entrando aí numa espécie de roda-viva, de moda. Hoje nós estamos recebendo o pastor Jefferson Souza. Ele é pastor lá em Salvador, na Bahia, está nos visitando. E veio trazer aqui, dividir seus conhecimentos. Ele fez um mestrado importante a respeito do tema. Vamos debater esse assunto polêmico, apimentado, já já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que já comissou. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV e na web. O balanço da Secretaria de Saúde de Taubaté indica que o número de faltas de pacientes com exames de imagem agendados entre outubro e dezembro do ano passado chegou a 18,35%. Esse é um indicador considerado bastante elevado. A Secretaria de Saúde de Taubaté faz um alerta à população para que fiquem atentos às datas de check-up previamente agendados. Confira abaixo a relação entre exames ofertados, realizados e faltas entre outubro e dezembro de 2016. Ultrassonografia, ofertas, 9.526 vagas, exames realizados, 7.777, faltas, 1.749. Raio-X, oferta, 12.346 vagas, exames realizados, 10.895, faltas, 1.448. Mamografia, oferta, 3.622 vagas, exames realizados, 3.352, faltas, 270. Segundo o Secretário de Saúde de Taubaté, João Hebran, o correto é remarcar a consulta caso não haja possibilidade de comparecer na data agendada. É importante dizer a toda a população que quando você recebe uma ligação, confirma a data para com que você vai fazer o exame. E muitas vezes nós ligamos novamente para fazer uma nova confirmação e deixa de fazer esse exame, você está sem dúvida nenhuma prejudicando aquela pessoa que está aguardando para fazer o mesmo tipo de exame. É importante dizer que logo quando você perde, você pode sem dúvida nenhuma entrar na fila novamente, na espera, e isso dificulta sempre o agendamento para os meses posteriores. Então é importante você não faltar ou quando você receber a tua ligação, por favor, se você não pode, fala quem que você queira ou outro horário. Para se ter uma ideia, só no mês de dezembro, 900 pacientes deixaram de comparecer nos exames de ultrassonografia. Um número que, segundo o Secretário de Saúde, está acima da média de faltas previstas. Olha, nós trabalhamos com uma média na saúde em torno de 10 a 15% de faltas, seja para consultas, seja para exame. Em especial, o exame de ultrassonografia, nós tivemos, assim, uma média de 15% de falta no último trimestre do ano de 2016. Agora, com especial atenção, que nós tivemos no mês de dezembro, quase 19% das pessoas deixaram de fazer o exame de ultrassonografia. Segundo o Dr. João Hebran, essas faltas prejudicam a população e todo o sistema de saúde. Olha, é um prejuízo muito grande, mas muito maior para as pessoas que estão necessitando de fazer esse exame. Não somente é um prejuízo à população, porque financeiro não há, porque nós não pagamos os exames que não foram feitos para essa empresa que foi contratada, mas, sem dúvida nenhuma, você deixa de fazer o seu exame, cuidar da sua doença e também dar continuidade. Se você não faz o exame, você pode piorar essa doença e levar, muitas vezes, a um prejuízo, não somente a você, mas todo o sistema que faz com que você possa cuidar da sua saúde. Quando o Programa Educação para Todos foi criado, ele tinha o objetivo de reduzir em até 50% os índices de analfabetismo no Brasil até o ano de 2015, mas essa meta não foi cumprida. O Brasil é um dos 100 países que não cumpriram a meta 4 do Programa Educação para Todos, que previa a redução de 50% nos índices de analfabetismo até 2015. O levantamento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura mostrou que dos 139 países participantes, apenas 39 ou 28% comprovam ter cumprido a meta de redução. Na última quarta-feira, foi divulgada a terceira edição do Relatório Global sobre Aprendizagem de Adultos e Educação, onde a Unesco afirmou com base nas informações enviadas pelos países que, em 2015, o mundo tinha 758 milhões de adultos analfabetos. Desse número, 115 milhões são jovens e tinham entre 15 e 24 anos de idade. 139 estados-membros da Unesco responderam à pesquisa de monitoramento que deu origem ao relatório, onde foram avaliados os progressos dos países que assinaram o Marco de Ação de Belém em 2009. As propostas políticas incluídas no documento abrangem as áreas saúde e bem-estar, emprego e mercado de trabalho e vida social, cívica e comunitária. 85% dos países que participaram do levantamento declararam que a alfabetização e as habilidades básicas eram uma prioridade dos programas de aprendizagem. 46% disseram que o investimento inadequado é um fator relevante que impede a educação dos adultos. O relatório também revela que 63% dos adultos com dificuldades de alfabetização são mulheres. A taxa de meninas fora da escola também é maior que a taxa de meninos. Nos 139 países participantes da pesquisa, 9,7% das meninas não têm acesso à educação formal, enquanto 8,3% dos meninos têm a mesma dificuldade. Você sabia que os exageros do carnaval podem aumentar o risco de acidente vascular cerebral? Infelizmente, quando chega esse feriado, junto a ele chegam também os terríveis excessos. Mas qual a relação desse período de festa e muito agito com o risco de AVC? Pois é, Jota, é isso mesmo. Infelizmente, nessa época de carnaval, muitos jovens aproveitam da folia para exagerarem no consumo de bebidas alcoólicas, drogas. E esses exageros podem trazer consequências fatais na vida dessas pessoas. Um estudo mostrou que nos 30 dias após o carnaval, o número de jovens mortos por AVC aumenta em 11%. Mas existe um teste fácil que nos ajuda a identificar se a pessoa está tendo ou não um acidente vascular cerebral. Por exemplo, peço para a pessoa sorrir. Se o sorriso sair um pouquinho torto, é um sintoma. Outro fator que ajuda a identificar o problema é pedir para a pessoa ficar com os dois braços erguidos. Se ela não conseguir manter por pelo menos 10 segundos os dois braços erguidos, se um braço começar a cair, é um sintoma de AVC. Ou então, se ela também não conseguir repetir uma simples frase, como por exemplo, gosto de comer fruta. Se não conseguir repetir uma frase simples como essa, ligue imediatamente para o SAMU. Porque os primeiros 60 minutos são considerados na medicina como a hora de ouro. No caso do AVC, cada minuto após o trauma, cada minuto sem socorro, diminui bastante as chances de recuperação da vítima. A gente sabe que agir corretamente em uma situação de emergência não é fácil. O estresse do momento e o medo de piorar ainda mais o estado da vítima são grandes. As chances de sobrevivência aumentam muito quando o paciente é atendido nesse período inicial de socorro. Minha gente, um dado do Ministério da Saúde mostrou que mais de um terço dos homens brasileiros não tem o costume de ir ao médico. 55% dos entrevistados disseram que não precisam. Quase um terço dos homens brasileiros não tem o hábito de ir aos serviços de saúde para exames de rotina, prevenção de doenças ou qualidade de vida. A pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta que a causa é uma barreira sociocultural. Na maioria dos casos, os homens pensam que não ficam doentes ou têm medo de descobrir uma doença. Além disso, sentem que esse cuidado poderia ferir a imagem de mantenedor da família. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que com a iniciativa, a pasta quer aproveitar o momento em que a gestante faz o pré-natal acompanhada pelo marido para convencê-lo a fazer os exames de rotina. Os agentes comunitários de saúde vão aproveitar o momento para entregar duas cartilhas informativas de conscientização. Nós queremos estimular os homens a fazer saúde preventiva, acompanhando as suas esposas ao pré-natal. Neste momento, que é o momento em que eles mais participam do acompanhamento das esposas, vão ao posto de saúde e queremos capturá-los para fazer os exames, para incentivá-los a cuidar da sua saúde preventivamente. A pesquisa do ministério revelou que os homens não adotam hábitos saudáveis. 57% deles têm sobrepeso e 18% estão obesos. 69% não consomem frutas e hortaliças e 25% consomem bebida alcoólica e 13% fumam. De acordo com o levantamento, homens de 20 a 59 anos morrem mais que as mulheres por doenças relacionadas à circulação e aparelho digestivo. Em média, eles vivem cerca de 7 anos a menos do que as mulheres. A Ordem dos Advogados do Brasil anunciou que vai debater em audiências públicas as reformas propostas pelo governo, principalmente as trabalhistas. Os relatórios serão remetidos ao Conselho Federal. Amigos, a Ordem dos Advogados do Brasil está sempre presente nos principais fatos políticos do país como guardiã da democracia que é. Por isso, o presidente do Conselho Federal determinou as seccionais, as 27 seccionais da Ordem pelo Brasil, que realizem debates, audiências públicas, chamando a população a opinar sobre reformas previdenciária e trabalhista, trazendo aí opiniões importantes e refletidas sobre esses dois temas. Porque depois de feita essa coletânea, os fatos serão condensados no Conselho Federal da Ordem, em Brasília, e dali enviados a deputados, a pensadores, a pessoas que têm realmente uma responsabilidade na formação da opinião pública, para que se extraia dali o que realmente a população necessita, o que a população pode se desdobrar em termos de sacrifício para esse momento importante da vida nacional. Muito claro que a Ordem continua guardiã da democracia. Esse acontecimento vai se dar de 27 a 31 de março e a coletânea logo a seguir. No próximo bloco, você vai ficar sabendo por que mais de 7 milhões de pessoas não tiveram o FGTS depositado corretamente. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho